A CIDADE NO BRASIL Quem vai? Quem se oferece pra lutar? Adonis? A CIDADE NO BRASIL Boa, Adonis! Vou rezar pela sua alma Ok, amém Bora, galera, bora Ih, rapaz, que bicho é esse? Ih, rapaz, ele tá vindo pra cá Ah, é mó fraco Não toca naquele ali? Por que não toca nele? Galera, Adonis tá falando pra não tocar naquela merdinha ali, ó Calma aí, pô Tem um bagulho Tem um bagulho Ou não Não, o bagulho é sinistrão ali Eu não quero dizer não Vamo lá então, vamo lá galera Que que foi, vamo lá Eu vou tacar uma pedra Pera aí Errei Ó, tomou um tiro Tomou outro Hahahaha Ah, entendi Galera, o Adonis falou que se impulsar naquele negócio ali a gente perde life Isso aí Isso aí Isso aí Ah, é Ah, é Pô Acabamos vindo aqui embaixo É Deu Bom, não queria vim aqui mesmo não, mas acabamos vindo Ah, tem item novo aqui, ó Tem nada aqui mais Galera, se vocês não se lembram aqui é onde a gente vai enfrentar o Boss da Fera Negra Ah Ih, voltei a escutar o Choro da Criança Essa Criança me preocupando, viu Pra baixo Pra baixo Na Lua Ó, galera A Lua Vermelha Bacana Tem um 7 ali Tem um 7 ali Então Por quê? Tá, ok Galera, o Adonis falou que aqui tem que correr Bora Ih Ih De지 Pえー Vem 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 Por que eu peguei um item ali, por que? Por que eu peguei um item ali, por que? Um atalho aqui não é um atalho aqui. Ah, não era para usar não? Ah, pelo menos eu me adosino, eu peguei um atalho aqui. Onde estás tu, pequeno? Sim. Então galera, pelo menos pelo atalho descobrimos onde está a mulher do Sina que fica invocando invasor para me matar. Tem um elevador aqui? Por que? Não, por que? Ah, entendi. Bora lá então, chamar o elevador. É o elevador mais fácil que eu já vi. Ah, vamos provar. Ah, mas tem um item aqui ó. Calma, peguei um elmo. É o que? Tem que pular, hein? Pô. Ah, galera. É uma passagem secreta de elevador. Baleirinha. Vamos voltar de novo para nossa banheira, tomar aquele banho com o nosso. Vamos lá. Opa, dropou item ali. Sobe, sobe. Vamos direto para o boss. Tem item aqui para pegar? Ah, esse item não é útil. Esse item não é difícil. É preciso também. Pai. 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 Vamos lá. Aqui é o seguinte. Esse já é o boss. O Adonis me sussurrou aqui que tem umas bruxas que ficam mais ou menos ali pra cima. Que nós temos que matar porque elas ficam jogando alguns raios. Eu vou tentar gravá-las para que vocês vejam. Bora lá. É, eu tô vendo ela aí. Essa lua tá muito maneira. Tá bruxando aí, ó. Dá pra ver elas nitidamente, ó, galera. São o que? Quatro bruxas? Ih, rapaz. Sumiu a lua. Ih, rapaz. Que merda é essa? Ih, que bagulho de nojento. Morreu já. Ai, morreu. Já era, nem precisou lutar mais. Ixi, é um zumbi esse bagulho. É o Nemesis? Que bagulho feio, mano. O renascido. Ok. Opa. Tô preso aqui embaixo dele. Agora. Ok. Ok. Tô de volta. Adonis, ainda tem bruxa ainda, pô. Tô vendo já. Tô. 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 Alguém morreu 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 Alguém morreu